Fala Sampa, estou com o Igor, estamos chegando no teatro, 4 horas de primeiro sinal, não está falando junto. Oi Snapchat, eu estou aqui no estúdio chamado Moste em São Paulo, eu não sei como cheguei aqui, só sei que eu peguei a Marginal e o estúdio é muito grande. Mas o ponto não é esse, o ponto é que estamos aqui para a festa de audição em São Paulo do meu CD, segunda vez que estou fazendo isso, mas esse está muito grande. Todo mundo grita e dá oi para o Snap. Olha essa galera, todo mundo animado para ouvir o CD, temos Maju filmando, temos... Gente, para o Snap, vamos fazer a palma única para o Clemente, 1, 2, 3 e... Clemente foda, organizou tudo, fez esse lugar incrível, olha. Muitas, muitas, muitas teclas, aqui em São Paulo as coisas são todas maiores e as pessoas são muito mais animadas. Então é isso, essa foi minha introdução, agora a gente vai começar a audição, talvez eu continue fazendo ginep por aqui, ou talvez não, porque vocês que não estão aqui estão perdendo. E aê! Gente, preciso só dizer que as caixas aqui desse estúdio se chamam Genelec, e eu estou ouvindo meu CD como eu nunca ouvia antes, eu estou pirando, está incrível! Preciso enfatizar que essa mesa aqui mixou Michael fucking Jackson, fica a dica, não mixou o meu, mas está ouvindo o meu. Tá passando... Transforma o novo jogo que começou, entender a verdade que a vida em tudo o que passou. Teu perfume me faz falta, você sabe muito bem, se o telefone toca só você, mas ninguém, mas tem um porém, não me faz esperar. O tempo todo, tudo bate por você, tudo é tão frio, quando fica quente, é quente que o que eu quero fazer, e eu que sempre passo da hora te deixo voar. Tem na verdadeira desse precipício, sem as ares, era nada um pouco antes de entender o que faz você e eu, que sempre passo da hora te deixo voar. Gente, preciso só dizer que eu tô muito emocionada, a gente teve um momento aqui, a gente muito incrível E eu tô quase caindo dessa cadeira, talvez eu caia Gente, só quero dizer que a gente tá amando aqui a nossa festa de audição Tem nego chorando, tem nego rindo e tem nego dançando e outras pessoas não sabem o que estão fazendo Mas essas pessoas que não sabem o que estão fazendo, elas continuam aqui, estão animadas e tamo firme e forte E agora eles querem fazer uma palma pra mim, então eu vou mostrar pra vocês Um, dois, três, galera na espera Boa! Yuri comandou, olha aí Sabe o que é isso? Isso é iniciativa, eu ensino as coisas pra eles Aí eles aprendem e já tomam a iniciativa pra comandar Quem quer puxar uma palma? Gente, essa é a Isadora, ela pediu uma palma só pra ela Foi a palma mais falha de todo o nosso grupo Não rolou, né Isadora? Pois é Mais uma vez, quem quer puxar? Uma palma pra mim Mais falho de todos os tempos Minhas análises estão me mostrando que nem sempre essa iniciativa funciona Então agora eu vou fazer Uma palma pra Isadora Vocês só me viram, calma Sim, uma palma pra Isadora O que que a gente aprendeu, eu tenho que mandar Pra as coisas darem certo Abre mais uma palma E não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem Obrigado.